Bom dia gente, agora são 8h20 e eu acabei de tomar banho Vou me arrumar um pouquinho, vou só passar uma base, alguma coisa assim, só pra não ir com essa cara aqui, né E aí vou descer pra tomar café, mas coisas já estão todas arrumadas, eu arrumei ontem à noite, senão eu não ia conseguir arrumar hoje E eu vou gravando tudo pra vocês no decorrer do dia, tá bom? Um beijo e vamos lá E aqui estão todas as minhas coisas, dá muita dó de tirar, né, depois que tá organizado Mas aqui eu coloquei os batons, aqui eu coloquei as paletas Aqui coloquei todas as esponjinhas, tá tudo legalizadinho, gente Mas eu vou ter que tirar algumas coisas aqui pra eu poder fazer a minha make Então dá uma dorzinha no coração, mas é necessário Acabei de me maquiar agora, tô até ainda molhada aqui com água thermal, ó Mas agora eu vou descer, vou tomar meu café Depois eu vou gravando, tá bom gente? Depois eu vou mostrar como que eu levo as minhas coisas, a iluminação, tudo certinho, tá bom? Gente, eu já tô saindo, vou mostrar pra vocês como que eu guardei as coisas, tudo no carro já Porque o Daniel já levou tudo, tá bom? Acabei de sair da casa do Daniel, que eu fui comer E agora eu tô indo pra casa porque eu tô morta, gente Tô muito cansada, mas foi bom, graças a Deus E na hora que eu cheguei em casa eu mostro pra vocês como que eu tô, tá? Tenho mania de olhar pra cá, mas é aqui Gente, acabei de chegar em casa Tô muito cansada Vou mostrar pra vocês, porque não deu tempo de manhã Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo as minhas coisas quando eu vou atender fora, né? Eu atendo aqui na minha casa, mas Quando, que nem a minha noiva, a minha noiva, ó A noiva que eu arrumei hoje e as madrinhas, elas eram de São Paulo E elas queriam que eu fosse atender lá na casa delas e aí eu fui, né? E aí eu faço assim, ó Eu levo Deixa eu mostrar pra vocês Eu levo aqui Nessa mala Pera aí Nessa mala aqui, ó De oncinha Tá tudo Eu coloco Eu mostrei um pouquinho de manhã pra vocês Eu coloco base Tudo dentro de caixinha Os pincéis todos separados Os pincéis de olhos Coloco um elastiquinho E aí, gente Tinha parado de gravar e eu não vi E aí eu coloco tudo separado Os pincéis de olhos Eu coloco um elastiquinho em volta Os pincéis de pele Coloco um elastiquinho em volta E deixo tudo assim dentro de estojinho As bases de vidro da Revlon Que eu sempre levo Eu coloco dentro de uma caixinha Em volta eu amarro Embrulho, né? Não é amarro Embrulho Com uma toalha Deixo tudo assim bem certinho Pra não quebrar Porque eu morro de medo de quebrar Tá? Gente, eu decidi gravar com a câmera Pra vocês verem melhor, ó Aqui essa mala é uma mala normal Aqui estão as toalhinhas, né? Que eu disse Eu guardo dentro dessa caixinha aqui Da Beauty Box, tá? Então tá aqui as bases da Revlon Da Maquie Tudo certinho E aí eu deixo sempre embrulhado Com uma toalhinha em cima Pra não quebrar, gente Porque eu morro de medo de quebrar Tá? Aqui estão os pós Da Payot Da mais vaidosa E as esponjinhas, né? Pra pôr assim no dedo Aí Aqui estão os pincéis Tá tudo meio bagunçado já, né, gente? Porque eu já atendi Mas eu coloco um elastiquinho Assim de cabelo E aí eu Deixo amarradinho os pincéis de olhos Tudo certinho Aqui também Os pincéis de pele E eu sempre levo, gente Isso daqui, ó De algodão E de cotonete Pra pôr em cima, assim Porque eu acho que facilita E levo esses potinhos, assim Pra pôr as esponjinhas A hora que eu chego na cliente, tá? Levo um lencinho umedecido Que eu sempre Tô sempre limpando a mão E enfim, né, gente? Que faz uma sujeirinha às vezes E aí Ó, os batons Estão dentro dessa caixinha aqui, ó Todos os batons É bem mais almoçadinho, gente De maneira Tá bem mais organizado, né? Eu levei essa paleta aqui Da Ruby Rose Que eu amo Eu uso muito Que ela tem uns tons Muito curinhos E aí eu levo Três tipos de cílios, gente Mas aqui Tá tudo lá pra baixo E os cílios postiços Aí aqui Eu levo água termal Fixador Bruma Água micelar Álcool em gel Pra limpar a mão E eu levo tudo Nessa mala aqui, gente Ó Pera aí Levo tudo nessa mala Tá um pouquinho desfocado Mas é que essa câmera aqui Eu tô aprendendo Ainda mexer com ela E eu levo tudo assim, gente E cabe tudo Dentro dessa mala Eu não gosto muito De levar maleta Essas coisas Eu só levo maleta mesmo Quando realmente É só uma cliente Duas que cabem Mas agora Como eu fui maquiar quatro Não dava pra levar Só em maleta Então Eu decidi Levar assim Na mala É o jeito que eu mais gosto De levar mesmo A única coisa Que eu deixo fora da mala Mesmo É a iluminação, gente E eu não mostrei Mas eu coloquei papel de parede Aqui no meu quarto Então às vezes Os vídeos vão ser Nesse fundo E às vezes Vai ser naquela parede Ali cinza Tá Porque eu atendo aqui Né, gente Eu atendo aqui Nesse espacinho No meu quarto mesmo Mas como essa noiva E essa madrinha Eram de São Paulo Elas queriam que eu fosse Até lá Por isso que eu fui até lá Mas eu atendo Aqui mesmo Na minha casa Tá O meu carrinho Tá vazio Porque tá tudo Dentro da mala E é isso E é isso, gente Se você gosta Desse tipo de vídeo De vlog Mais conversando Mostrando o dia Assim De trabalho mesmo Por favor Deixe seu like Aqui pra mim Porque eu mereço Tá Porque eu gravei Hoje pra você Pra você ver esse vídeo Então eu mereço Pelo menos um Joinha aí Da mão suja Beleza? Deixe seu like Aqui pra mim E se você ainda Não se inscreveu Por favor, menina Se inscreve no canal Pra você acompanhar Todos os vídeos Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Vou deixar as maquiagens Aqui rolando Pra vocês verem Os resultados Tá bom? E é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri